E o que dá para aprender com a Black Friday, gente? Um dos pontos que o design para a Black Friday que eu vou abordar aqui não é só a cor, deixa eu deixar bem claro aqui. Se eu chegasse aqui e falasse, olha, a cor que mais vende é preto com vermelho. Bota o risco no desconto, coloca um formato assim, coloca assado. Isso daí, se você não entender a estratégia como um todo, a campanha como um todo, você vai ser só um apertador de botão. Se for só para ter um modelo pronto, você compra lá o meu pacote criativo, usa os meus modelos que estão lá e pronto. Agora, se você quer pensar a Black Friday, se você quer ter resultado na Black Friday, se você quer fazer uma experiência diferente para o seu cliente, então eu recomendo que você entenda mais da Black Friday aqui. A visão de bastidores, o que eu quero falar com isso? Que vocês aqui nessa aula e a partir dessa aula, muitos de vocês, esse ano especificamente, estão trabalhando agora com a parte do digital. Ano passado, talvez na Black Friday passada, alguns de vocês, ou a maioria, não estavam trabalhando com essa questão digital. Então vocês eram meros consumidores de marcas, de produtos, de empresas. Esse ano, vocês estão trabalhando agora com o digital, estão ajudando empresas, ajudando negócios, ajudando profissionais a venderem mais, a fazer lá um Instagram bonito, um anúncio legal, um design bacana e tudo mais. Então agora, vocês estão tendo a visão dos bastidores, a visão por detrás dos panos, como que se monta uma Black Friday, como, qual o gatilho mental, qual a palavra certa, qual a imagem, como se monta, como capta a atenção da pessoa. E quem trabalha nos bastidores precisa ficar com o radar ligado. E nessa aula aqui, eu vou te dar alguns formatos de como que você pode aprimorar o seu radar para você ficar ligado e você até mesmo copiar a técnica, copiar o formato, o jeito que a pessoa está fazendo. Não necessariamente a imagem final, mas copiar o como a pessoa está fazendo, tá bom? Outro ponto importante que dá para aprender com a Black Friday é que ela é venda para o público quente. O que é a venda para o público quente? O que é público quente no primeiro momento? No marketing, a gente tem dois tipos de público, tá? Principais, tá bom? Público frio e público quente. O que é isso, gente? Público frio é quem não te conhece. Quem e público quente é quem te conhece. Aqui no público quente, não necessariamente precisa ser cliente, tá? Pode ser, sim, um cliente que vai comprar mais um produto, mais um serviço seu na Black Friday, mas o público quente aqui precisa te conhecer. Por exemplo, aqui no Instagram, eu tenho lá 24 mil, quase 25 mil seguidores. É claro, não necessariamente todo mundo se relaciona comigo aqui e tal, mas em torno aqui, semanalmente, gira em torno aqui de quase 5 mil pessoas sendo engajadas aqui comigo. Ótimo, perfeito. A partir do momento que eu anuncio uma Black Friday do Dicas Visuais, que eu abro um grupo de Facebook, que eu falo aqui, trago 312 pessoas aqui para dentro desse grupo, aí eu posso vender mais para elas. Eu posso já fazer aqui uma oferta para elas. E aqui, a ideia de venda para o público quente é porque vocês responderam aqui, ó, ó, eu espero, eu espero, eu espero. Olha o ponto importante. Que você já está esperando para comprar aquele produto, para comprar aquele serviço com promoção. Então, não é que aqui não dá para vender para público frio. Até dá. Por exemplo, vamos supor que eu nunca comprei algo da Netshoes. Vamos supor que eu nunca comprei algo da Netshoes. E aí, eu, por algum motivo, eu quero comprar um tênis novo de corrida. Tá? Na Black Friday. Então, eu estou esperando a Black Friday para poder comprar um tênis novo de corrida, porque eu sei já que a Black Friday vai estar mais barata. Então, pode ser que eu nunca tenha comprado algo na Netshoes. Só que quando eu pesquisar lá tênis de corrida, tal, 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 marca tal, eu vou entrar lá na campanha da Netshoes sobre o Black Friday e vou comprar o tênis, vou me tornar cliente dele. Eu não sigo a Netshoes, eu não comprei nada, eu não faço nada com a Netshoes. Mas a minha intenção era esperar comprar o tênis específico. Isso daí, a gente está falando de uma grande marca. De algo que é a Netshoes, a Lojas Americanas, a Casa de Bahia, a Magazine Luiza. Nessa marca, são empresas gigantes, são coisas assim, que a gente nem consegue alcançar a nível de construção. Mas a gente pode tentar estudar um pouco dela aqui. Que é, obviamente, ela vai vender muito mais para quem conhece, né? A Magalu, a Magazine Luiza, vai vender muito mais para quem já conhece ela, porque confia na marca, sabe a que entrega no prazo, sabe a que cresceu absurdamente esse ano, sabe a que investiu muito na venda do digital esse ano por conta da pandemia. Então, já tem uma marca muito forte que várias pessoas já esperam da Magalu, a Black Friday, para comprar com ele. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, é mais fácil, é esforço você já vender para quem já te conhece nesse período do que para quem não te conhece. Então, você não precisa ficar postando o tempo todo, toda hora, algo novo. Basta você postar e divulgar para quem já te conhece. Olha, galera, vai acontecer Black Friday, dia tal, é assim que vai funcionar. Desconto aqui, desconto aqui, pronto. E espera, tá? Porque você não precisa mais fazer esforço. Está fazendo sentido? Beleza? Então, um ponto importante é a criação de uma campanha. Por quê? Criação de uma campanha é diferente, vou botar aqui. É diferente de só fazer artesinha. O que é criar uma campanha, Diego? É saber como vai funcionar a sua Black Friday, quais dias vão acontecer, como vai acontecer, quais dias vão acontecer, como vai acontecer, quais produtos vão ter na Black Friday. Planejar isso daqui antes, certo? Quais descontos e limite, porque às vezes você tem um estoque limitado. Você tem 100 estoques de Gatorade. E aí você quer vender os 100 por 50% de desconto. Acabou o estoque, acabou o desconto. Não tem mais. Então, você precisa planejar. E aí agora você vai fazer o quê? Uma vez planejado isso daqui, você vai propagar, você vai divulgar, você vai montar as artes, as imagens, os posts, os carrosséis, os vídeos para isso. Tá bom? Eu sei que parece óbvio para algumas pessoas, mas para outras pessoas isso não é óbvio. Porque acha que é só fazer artezinha. Black Friday e tal. Não, tem que pensar antes na campanha como vai ser. O mínimo. Tá bom? E aí tem a fase da campanha. Isso daqui eu não vou me adentrar muito, mas vocês precisam pensar. Aqui é a fase pré-Black Friday, pré-oferta, né? Seria então a pré-oferta. A fase da oferta, que é quando você começa a oferecer aquele desconto. E o pós-oferta. Tá bom? Seria então aqui, geralmente, um pré-oferta. Um aviso, né? Aviso, divulgação, vai ter Black Friday da empresa XXX. Tá? Seria isso. Você divulgar essa questão. A oferta, literalmente, o quê? A semana é tipo... Chegou. É hoje. Só os dez primeiros. De tanto. De Y reais. Por... XXX. Tá? E pós-oferta, talvez, um agradecimento. Um pós-venda. Um pós-venda. Fazer um atendimento pós-venda, né? Talvez botar depoimentos das pessoas que compraram. Depoimento pode ser um simples print, uma print ali, dizendo o seguinte. Ah, eu tava esperando a Black Friday pra comprar. Pode ser isso. Tá bom? Então, tem essas fases aqui. Em cada uma dessas fases pode ter imagem, pode ter vídeo, pode ter arte e tudo mais. Tá bom? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas pra você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você, então é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.